Feta setinha ali já Eu estou em casa bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo E o meu amigo é o Vicente É o presidente né Vocês são da Vestido contra David Você também é do Instituto Ele é o presidente do Instituto Eu sei Carlos, Vicente Eu sou o Jardas Soares Eu sou o humorista Zé Vinha Eu sou o presidente da Associação dos Humoristas Aqui é o Teatro Chifanesi O Museu do Ocearense E aqui são colegas humoristas A gente está com alguma Dificuldade de entendimento aqui Algumas coisinhas né Você quer falar primeiro antes Ou a gente já diz as dificuldades Não, pode Fique à vontade Me diga o que é O que é o evento do humor O que é o editor do humor Consta de que? Diga pra galera O que é que pode ocorrer? Pode ocorrer em quais? Categorias Categorias Geralmente Porque assim Já tivemos várias ligações né Então assim Quem já tem um projeto de humor Pode participar sem nenhum problema Depende desse projeto Ele pode ser executado em até 4 meses A execução desse A execução do projeto Tá 6 aqui Tá 6 Como? Tá 6 meses esse tipo É Tem 6 meses pra gente prestar conta No caso você tem 4 meses pra executar E eu tenho 6 meses pra executar Ah tá, vocês É A gente tem 6 meses pra executar conta Junto a secretaria Certo Esse item aqui é 1.3.1 Certo? Seleção, conceito, qual e técnica O que é isso? É a documentação jurídica do proponente ou instituição Que no caso acredito eu Vai ser pessoa física Aqui É A maioria Pronto É a documentação jurídica e a técnica Que é o projeto técnico que tem que ser feito O técnico é o que? O que é o projeto normal O projeto normal É o objetivo, a justificativa Certo Certo É o prêmio que vai executar Onde que vai ser O que vai ser gasto Entendi Aí quer dizer que a princípio A gente não precisa mandar os documentos A princípio sim Eu lembro a placar com uma documentação jurídica e técnica Ah Quer dizer, 1.3.1 fala Seleção, conceito, qual e técnica De caráter classificatório Habilitação jurídica e fiscal Já manda tudo Já manda tudo É É Referência encadernada 6.2 ó Já manda tudo Não, não, eu estou aqui na frente primeiro, pessoal 1.2.1.3 Aqui Ah, já manda todos os documentos É Ok, ok Eu só estou falando aqui, mas se alguém Escorre o documento Precisa ser reconhecida a firme de todos os documentos? Não Nada Porque o da Secult Como é assim? É O 2 aqui é Do objeto Objeto, sabe Nem é qual é o objeto de jeito nenhum Não sabe Constitui O objeto desse edital Seleção de projetos culturais Para concessão e apoio financeiro Para projetos De pessoas jurídicas e pessoas físicas Que contribuem na formação e qualificação profissional dos beneficiários Promovendo a ampliação e democratização Mas a proximidade é que a gente tem que rebuscar demais, né? Aí vem, por exemplo É É Democratização das oportunidades Criação O que é que é criação? Não tem nenhum projeto Quer criar um projeto com esse recurso também? Pode Criação Criação No caso Você já tem um projeto que tem que circular nos bairros Também pode ser Criação 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 fazer em todas as regionais. Aí, nesse caso, não pode colocar com a regional, né? Você deixa ali. Porque tem a opção lá no... A gente não tem nenhum modelo de projeto técnico, já, por conta dessa questão. Não, a minha preocupação é assim, quer dizer que não é o meu comprovante de residência. Claro que você tem que colocar bastante, mas não, não. A escolha da regional é único projeto para ser executado. Já, desde essa tua pergunta, então quer dizer, digamos aqui, eu fiz o meu projeto e eu vou colocar sete apresentações. Então, eu posso dizer, essas sete apresentações eu quero... Mas, digamos, eu não tenho um lugar, mas eu quero me apresentar nas sete regionais. Isso eu posso depois escolher um lugar? É, faz um ajuste no caso do plano de ação, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Isso que eu estou lhe perguntando, quando você leu, você tem essa mesma curiosidade para o pessoal lá, dentro das regionais? Perguntei. E eles responderam isso? Foi. Aí é tanto que, quando o Futebol Aventura não tiver regional 3, ninguém se inscreve para regional 3. Vocês podem, vocês têm o poder de lutar lá. A gente tem isso. Ah, certo. Não, não. Quando você sair... Aí, quer dizer que a princípio vai escolher um projeto... O regional, é. Agora, diga assim, já. Para a gente... Eu vou fazer um negócio nas regionais. E em que critério vai vai ficar? Aí, se você deixar no livro, no caso do parecerista, ele vai analisar e vai... Porque, assim, na verdade, quem vai escolher o projeto, não quem vai... Mas, seguindo a palavra correta, analisar o projeto não são a instituição, e, sim, são os pareceristas. Já foram selecionados. O parecerista. Mas, assim, não é um problema, não. Porque, veja bem, se eu tiver sete apresentações, né, ou os demais aqui, quanto mais você está em lugares diferentes, é melhor para você ter sete apresentações. Eu quero saber se o entendimento do parecerista é esse. O lugar não é esse aqui, não. Esse aqui está... Está grande. Não, ou seja... Mas, você bota lá os justificativos. Os eventos podem ser apresentados em qualquer... em qualquer jornais. Aí, você joga em cima do... da responsabilidade da Secult 4. Então, fica a critério da Secult, a determinar os lugares. Porque você está preparado para fazer. Então, os caras dizem isso aí. Caralho, é o seguinte. O evento está mais, eu quero esse evento ali na região tal, no local tal. Vamos para lá? Então, espera aí. Quer dizer, vão ser trinta projetos, por exemplo. Certo? Na verdade, são... São dez. São dez. Não, não, eu sei. Nós vamos apresentar trinta projetos. Uma ideia. Aí, nós temos dez projetos valentos, melhores de todo dia, que é para a Regional 1. Não significa dizer que eles vão passar a dez. Tem um de cada uma. Aí, aí sobra que vai preenchendo uma regional. Então, eu vou botar essas perguntas aqui. Entenderam aí, galera? Deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida aqui. Cada pessoa, pessoal, pode lançar mais um projeto. Mas é bom que nem faça isso. É, pode que eu vou retornar dois projetos, sendo só um aprovado. É. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Olha lá. Então, o que você pode fazer? Você vai me corrigir se estiver errado. Ele pega esse dinheiro para bancar o festival e o humor que ele quer. Vai alugar som, vai alugar espalha, vai fazer isso, tá, tá, tá. Pronto. E, dentro dessa premiação, ele vai atrás do patrocínio e tudo. Agora, nessa situação, sim, né? Mais dinheiro do projeto, eu não posso dar a caixa do capital. Você tem que gastar na manutenção, na alugação e... Esse recurso tem que ser gastado todinho no evento. No dia do evento. Tem que ser gastado todinho no seu projeto que você fez. No projeto e no dia do evento. Por exemplo, foi aprovado o festival, foi aprovado. Aí, nesse dia, o recurso tem que ser gastado todo no festival. Se o projeto do evento foi gastado para um festival, um dia... Então, tem que ser gastado no dia. Agora, se ele fez o projeto para executar quatro vezes por mês... Dentro daquele prazo que você está dando... Aí, não tem problema. Mas, se tiver premiação, não pode tirar para dar a premiação. Aí, se ele ganha dupla? Dentro dessa aqui, cara. 4,3. Carro, vocês ganharam o crédito de trabalho na seta de fogo. Nós vamos prestar conta por vocês. Com a gente. Como é que eu presto conta contigo? Através de relatórios, fotos e... Como é serviço, acredito eu... Vai ter nota fiscal. É uma nota fiscal. É o que está dizendo aqui. Outra pergunta. Como é que você vai me entregar esse dinheiro? Através de contas do Banco Brasil. Tem que abrir uma conta? Tem que abrir uma conta? Porque já tem conta, não tem problema. O projeto já coloca a conta. Para que a gente já faça a... Eu vou perguntar de novo. É necessário, camarada, que para abrir uma conta não é um problema do mundo. Que é um problema específico. É específico? A conta tem que estar zerada. Pois é. É. Quem não tiver conta, pode receber um conjunto para pagar o outro sem conta? Essa pergunta eu não sei te responder. Porque assim, todo mundo... Ninguém fez essa pergunta. A orientação que eu tenho é que tem que ter uma conta zerada. É isso. Vai ter que ter uma conta do Brasil ou caixa. Ou caixa. Não, você quer dizer... A caixa tem que ser conta corrente. Olha aqui, olha. Como eles vão receber da Secult, eles têm que ter uma conta. É. Mas como nós estamos fazendo uma... Porque esse aqui é um prêmio, né? É um prêmio. É um prêmio. Como é um prêmio, eles entraram para facilitar a vida dos agentes. Vocês não podem dar o cheque por causa disso aí. Pois é. Eu vou dar o cheque por causa. Eu não posso depositar uma conta minha já aberta. Ah, se a gente tiver a conta aberta, a gente pode depositar uma... Isso é outra pergunta. A pergunta dele aqui. Não pode fazer um cheque dominal ao cara que ganhou? Não. A não ser que são licintes que não vai ter que tomar conta. Aí entra o processo lá no instituto. Aí a gente entra no processo junto à Secult for. Aí se ele ser a Secult for autorizado... Será que o processo deva mais, né? Eu vou dar o cheque por causa disso aí. Você não quer amanhã te informar melhor, eu te ligo e perguntar. Pode me ligar. Porque até então ninguém me remite a pergunta sobre essa questão. É porque essa pergunta ela é fundamental. É, eu mesmo que eu já tive vários problemas para abrir conta, porque eu sou jurídica, para receber recursos de outras províncias. Porque demora mais 15 dias a ir analisar... E eu sei que para abrir conta, eu sei como é. Quando é com a instituição pública, eu sei que no caso. Vocês já estão fazendo isso com a Secult, eu achava que não tinha necessidade para facilitar para a gente. Porque assim, tem a questão da prestação de conta, né? E com a transferência, para a gente é melhor, porque é mais fácil. Você é... Olha, e esse negócio aí já. Ah, não é domingo, pai. Não é domingo, pai. Não é domingo, pai. Não é domingo. Eu não tinha conta. Aí eu fui lá, o secretário fez um ofício ao Banco do Brasil, no qual eu ia abrir, que era o local Zola de Paiva. Ele tem diretamente o gerente, tal, tal, que vai ser... O Radega que eu tirava antes de contemplar. É... Só me sinta aquela conta do valor que vai ter que ser depositado. Eu tirei umas horas, provavelmente duas horas. Outra coisa. Em que momento precisa informar a conta para vocês? Só que ele foi aprovado o projeto, né? É... Eu, quando passei de editar, no projeto eu já coloco a conta. É... E quando não tem, aí você pode abrir assim que é aprovado. E quanto mais rápido a conta estiver aberta, melhor. Porque a gente já vai... Por exemplo, por exemplo. Nós vamos concorrer em 30 projetos. Pra quê que 30 pessoas precisam abrir a conta, só 10 vão precisar? Tu tá entendendo? Já abrir a conta já é a maior morrela do mundo. Uhum. Por isso que eu tô perguntando isso. Nessa, depois, aprovado... Tem essa opção. Agora sim, vai demorar um pouco, porque geralmente a conta não... A conta não sai na mesma hora. Você já tem a conta aberta, já facilita todo o processo. Eu sei. É isso que eu ia entender já. Por exemplo, eu tenho a conta do Banco do Brasil. Abrir a conta do Banco do Brasil. Pronto. Eu poderia zerar ela e receber o vencedor. Pode. Não tem problema não. Pois é. Se tiver, não tem problema não. 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 Aqui, eu tinha perguntado. Como você transfere o que tem na sua conta pra outra? Bota a poupança, galera. Bota na poupança. Todo mundo do Brasil é uma poupança. Você transfere todo o dinheiro pra poupança e zera a conta corrente. Depois de publicado o resultado, em quantos dias é feito o pagamento? Tem a questão do recurso, do recurso do projeto e tudo, né? Porque a gente, a gente deve sair por volta do dia 25, 26, né? Pra eliminar. Aí a gente dá 3, 4 dias pro recurso. É custo? Já todo mundo sabe o que é? É alguma presidência que ficou e tudo. Saiu o resultado e o cara todo não conseguiu esse negócio não. Ok? Porque meu correto no fundo assim, parece que vai ser, né? É. Não esquecer de colocar algum documento e tudo. Sempre peço que tenha muita atenção. Porque muita gente no parecerista, não foi aprovado por conta do... É? Que não colocou. Eu vejo que não fui habilitado em outros projetos porque esqueci de assinar um ofício solicitando... Mas resulta, ó... Aqui nessa questão, não precisa mandar ou não dá conta ainda, né? Não. Não, mas se quiser colocar a gente aqui não, né? Alguém? 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 4Yes. É, já colocou um projeto técnico. Car, não, bem-vindo. Podeわかar. Calma, sim, isso. Obrigado.